Eu ganhei essa caixinha de som, mas eu acho que alguém me deu porque ela estava queimada. Eu liguei o transformador, está afumaçando e eu não sei qual é a tensão dele. Então vou mostrar como quem é mexe com esses transformadores pode descobrir a tensão de um transformador que está queimando. Eu tirei o transformador para a gente identificar o defeito. Ele é um transformador com primário de quatro pontas. Duas pontas aqui que é um primário, outras duas outro primário. São bobinas com o mesmo número de espiras, então teoricamente uma vai dar a resistência muito próxima da outra. Essa daqui está com 113 ohms, preto e amarelo. Essa daqui está com 10 ohms, ou seja... Ah, mas uma bobina fica por baixo e a outra fica por cima, mas a diferença de 10 para 113 é muito grande. Então, certamente esta bobina não está totalmente em curto, mas está entrando em curto. Tanto que o papel, o transformador esquentou pra caramba, ficou já escurecido aqui. Ele começa a queimar aqui no meio. Ah, mas você pode ligar a bobina que está boa e aí medir lá. Não. Se tiver uma bobina em curto dentro do campo magnético, essa bobina em curto vai consumir todo o campo magnético gerado por esse primário aqui e não vai dar a tensão certa aqui no secundário. Então, não adianta ligar a bobina que está boa, deixando uma bobina em curto dentro do campo. A gente tem realmente que fazer a cópia dele, não tem jeito. olhe de banana. olhe de banana, 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 ol Vamos lá. Prendi o transformadorzinho aqui na máquina, aqui é o secundário, vou começar a puxar essa ponta dali e vamos ver quantas espiras tem nesse secundário. Esse tamanho de ferro, que é uma lâmina de 13 milímetros, não, é 16 milímetros de perna central com empilhamento de 22, normalmente eu usava botar 1.200 espiras no primário. Provavelmente ele vai ter menos, mas vamos ver quanto é que vai dar aqui no secundário para ter noção de tensão dele. Quando acontece isso, é porque as espiras de cima ficaram por baixo do fio. Se você puxar, arrebenta o fio. O ideal aqui é prender ele aqui com um alicate e tentar rodar. Às vezes solta, não deu, quebrou. Quando acontece de arrebentar o fio que você está querendo puxar, não adianta. Você vai ter que fazer uma outra ponta aqui. Você tenta ver uma espira que esteja por cima dessa. Um ferro pontudinho feito esse aqui. Aqui tem um fio que já meio que soltou. E aí você arrebenta. Aí vamos puxar. O outro fio está por baixo, está por cima dele. Não foi um bom fio para eu puxar. Aqui tem a outra ponta. É bom esse transformador, está bem difícil. Não está muito difícil não. Parece que está, né? Para a gente ver como é que a gente sai dessas enrascadas. Olha, essa espira que eu puxei está por baixo dessa daqui. Então eu vou arrebentar essa daqui. E vou fazer, tentar ver se eu desenrolo com essa. Tomar cuidado porque esse meu contador, tanto faz eu venho para frente ou para trás, ele sempre conta somando. Então, soltei aqui. Vamos lá, vamos puxar. Agora a gente tem que tomar cuidado porque daqui a pouco essa ponta vai ser uma dessas aí que a gente arrebentou. Agora vamos nessa aqui, nessa ponta que já estava feita. Conseguiram entender? Você pega a ponta e puxa. Lembrando que você precisa tomar cuidado. Na verdade, a ponta mesmo que eu estava puxando era essa aqui. Está aqui até agora. E o bom desse enrolamento é que são dois lados. Então os dois lados são iguais. Qualquer erro que você tem aqui, você confere no outro. A ponta já estava aqui, aí, provavelmente vai dar um erro de uma espira. Mas aí a gente confere no outro. 114 espiras. Liberar. Vamos ver se vai dar 114 ou 115. Vamos ver se vai dar 114 ou 115. 113, eu errei por menos, potei uma a mais, 113 espiras, agora que são elas né, puxar esse fio fino aí é um problema, sorte que essa aqui é a bobina que não está queimada, esse troço aqui que manicure usa, para soltar esmaltes, óleo de banana, aqui ó, bastante cola aqui na creme, aqui não dá para puxar, por isso que é bom a gente ter um controle de velocidade, nesses motores PWM, para poder rodar bem devagar, quem soltou bastante pipa quando era criança, faz isso aqui com facilidade, e aí 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 Não é comum ser tão fácil assim, como está sendo, geralmente quando a gente escopir um transformador desse, ele está queimado, aí a ponta arrebenta toda hora, aí você vai com um fiozinho, com espetinho, faz uma ponta nova, puxa e vai. É o jeito de fazer, não tem jeito mais fácil Arrebentou, não sabia, a vida não era tão fácil assim Vamos lá, vamos fazer uma ponta aí A gente começa a arrastar o espeto aqui Até alguma ponta se pronunciar Até alguma ponta chegar e dizer Vem em mim que eu sou facinho Não acredito que ela seja fácil não Mas quando tem outra, vamos lá Vou arrebentar aqui Vou tentar puxar pra trás, pra frente Muito complicado você puxar aqui Às vezes é melhor cortar Às vezes você pode puxar e ela arrebentar Bom, essa aqui tá por baixo Então 5,61, vou ter que contar pra trás Depois eu diminuo Provavelmente eu tenha achado uma boa ponta Essa daqui é a ponta que eu vou ter que continuar Quando eu acabar de puxar essa daqui Eu vou chegar na ponta que arrebentou Provavelmente 10 sortes Era 5,61, já andei 10 10 voltas pra trás Ou seja De qualquer forma ele tá somando Aqui agora tem que ser bem devagarzinho Soltou a ponta que tinha arrebentado Essa daqui Era a ponta Que soltou na hora que eu tava puxando Certamente agora aqui Eu posso continuar puxando Que não vai mais prender É bom que isso tenha acontecido Que assim dá pra mostrar a vocês A parte mais chata Da cópia do primário de um transformador Que é quando arrebenta a porta Isso acontece muito nos cantinhos E aí E aí E aí a gente se empolga o fogo, vamos fazer mais uma ponta, geralmente quando a gente arrebenta é mais fácil puxar para trás, meu contador tanto vai rodar para frente ou para trás ele conta sempre para frente, então isso facilita, normalmente numa máquina progresso a gente faria o que? vira o carretel o contrário, para que? para poder virando ele ao contrário continuar sempre contando para frente, deu para ver que essas espiras aqui estão por batem, espira por cima dela, então eu vou soltar aqui e vou puxar esse daqui que está por acima do que eu estava puxando, prendeu, rebento, uma hora eu vou chegar na ponta dessas aí, ainda deve faltar umas 300 espiras ou mais, temos meus cálculos 400, chegou lá e aí e aí e aí deu para entender a lógica desse negócio de fazer ponta e puxar para um lado para o outro né sempre vai um mais espira nessa hora que arrebenta assim e aí 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 o mineral que esta por cima dele vou deixar isso aqui a cidade vai ficar grande ninguém vai querer ver mas tudo bem eu não vou deixar não tem jeito mais fácil de fazer isso quem trabalha com transformador tem que ter paciência com esse mundo sempre que você puder puxar a ponta que roda o contrário é melhor porque ela esta por cima da outra ponta agora chegamos na ponta certa essa daqui é a ponta final e deu para ver que ele tem bem menos espira do que devia ter transformador muito mal feito eu vou mandar fazer outro eu não tenho fim vou recalcular um transformador bem mais corte porque tem espaço na caixa vou botar um maior deve ter R$ 990 não de espiras para mim vou medir o fio vou medir o fio para medir o fio do secundário eu raspei porque ai fica uma medição mais exata vou medir o fio fio 37 37 37 não é fio 37 evidente 37mm é fio 27 361 então secundário fio 27 então é isso daí então é isso daí ó a gente faz esquema dessa forma você bota o nome do equipamento bota o tamanho da forma deixa só calcular a tensão agora aqui que é o que me interessa número de espiras ponta dos fios fio 36 terceiro 27 27 agora deixa eu calcular a tensão dele ó deu 12,5V mais 12,5V eu estava achando que era 17V mais 17V eu já ia fazer besteira se eu não tivesse feito a cópia desse transformador então é sempre bom a gente fazer isso para a gente ter certeza ou ter o esquema do equipamento então é isso aí 12,5V mais 12,5V 13 mais 13V por aí essa tensão vai subir aí para uns 16V mais ou menos então é desse jeito que se faz a cópia de um transformador ficou um vídeo grande mas pelo menos ficou um vídeo bem real ficou uma coisa bem próxima do que é a vida o dia a dia de um enrolador de transformador como é que ele faz para copiar um transformador isso aqui é uma coisa que pouca gente faz se você se especializar nisso você está bem porque vai ter muito equipamento antigo ainda aí que você pode recuperar e cobrar valores o valor que você quiser porque quem precisa recuperar um transformador de equipamento antigo são transformadores que não tem preço né então você cobra quanto você quiser fica aí a dica um abraço aí para todo mundo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau